Agora se apressa e se tira sua roupa. É o que? Por que? Vamos lá, se apressa. O que? Oh, Arantaru. Que diabo? Que raio está acontecendo aqui? Isso aí. Mais gritos. Logo depois da Tenko ter gritado, a porta da frente da biblioteca se abriu, né? Tipo, num sopetão. E quatro pessoas que estavam na sala de jogos vieram correndo. O que aconteceu? Conta ouvir. Grito. Hã? Grito. Sangue, muito sangue. Ah, isso aí não, Arantaru. O que há de errado pra ele? Eu não sei. Ele está morto. O que? Ele está morto? Bom, isso é uma infelicidade. Como você pode ficar tão calmo? It says. Chute examinou o corpo de Arantaru e colocou sua mão próxima à sua boca para ele ficar por respiração. Chegamos tarde demais. Ele balançou sua cabeça. Tá tarde demais? Você quer dizer morto? Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Minha visão começou a se embassar, né? Sei lá, minhas pernas começaram a tremer abaixo de mim. Mas, a partir de puro desespero, eu continuei fazendo a minha mente funcionando. Sei lá, continuei pensando, né? Por que que o Arantaru está aqui? E? O monitor está desligado. Não havia mais aquele desenho do Manokumana aparecendo na tela falando que estava acabando o tempo, né? Será que significa que o Mastermind está morto? É, tem que ser isso. Isso quer dizer que o Arantaru era... Isso significa que o jogo da matança começou, né? O quê? Jogou na matança? Então, alguém matou o Arantaru e... Espere, talvez não. O que você quer dizer, talvez não? Talvez o jogo da matança não tenha começado. Talvez isso apenas tenha acabado com ele. Acabado com ele. O que você quer dizer? O Mastermind. Arantaru era o Mastermind. O quê? O Mastermind? Eu não sei como ele morreu, mas se o Arantaru estava na biblioteca antes do tempo limite ter acabado? Tem uma alta chance dele ter... De que o Mastermind tenha planejado isso. E se ele estiver morto? Din-dom, din-dom. O quê? Um corpo foi descoberto. Todos, por favor, se reunam na biblioteca. Ah, que alívio! Ah, que alívio! Ah, meu Deus! Um assassinato finalmente aconteceu antes do tempo acabar. Ufa! Monocomar, mas como? Ah, tem que admitir, eu estou um pouquinho nervoso aí, já que o jogo da matança não tinha começado ainda. Caramba, vocês, pessoal, olha só, conseguem me manter em suspense, hein? Ô, louco! Como o Mastermind que controla você está... É? O que é? O Mastermind quer dizer o verdadeiro Mastermind que está me controlando? E você acha que é o Rantar? Que era o Rantar, ó? Ai, meu Deus, que imaginação, meu, nossa... Mas é claro que você está errado. Se o Mastermind tivesse morrido, esse jogo da matança estaria acabado. Mas... A vítima era Rantar o Amami, o super, hiper, quem liga? Mas não é nada mais, nada demais, nada demais. Do que é que você está falando? Sh-Shuit, o que ele quer dizer? O que vai acontecer? É, de sensis. Ele... O mundo que mais está errado, não é mesmo? O Rantar não é o Mastermind? É, nós viemos aqui assim que o sensor foi ativado, certo? Ninguém mais estava na biblioteca, o Rantar era o único que poderia ter movido a estante. Isso não significaria que ele estava tentando usar a porta secreta e que ele era o Mastermind? Mas se ele era o Mastermind, por que o jogo da matança não está acabado? Por que? Por que que ele está morto? É, não adianta. Eu não sei, eu não sei. Shuit. Ah, as fotos, nós podemos ver as fotos. Tem certeza que as câmeras que nós preparamos na biblioteca iriam nos dar uma pista. Naquele momento a porta da biblioteca abriu de novo. Grito. Rantaro, por que? É verdade. Eu, Rantaro? Ah, graças a Deus. Eu pensei que era um monte de pilha de pano sujo, só que... Entendi. Então isso acabou acontecendo, no final das contas. Ora, 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 que mundo é esse tão cheio de piadas como essas? O que? Isso é uma mentira, certo? Meu querido Rantaro está mor... Ah, quer dizer... Foi morto! É a mesma coisa. Então, será que alguém poderia explicar o significado disso tudo? Ah, uma explicação assim não é necessária, não. Graças à regalia do First Blood, da primeira morte, não vai ter um julgamento de classe, então seria uma perda de tempo. E com isso dito, se você é o maculado que matou o Rantaro, levante a mão! N... Nani? A pessoa que matou o Rantaro? Eu sabia um macho degenerado, degenerado matou o Rantaro, não é mesmo? Mateo! Como você sabe que garoto que fez isso? Eu só sei, ok? Crimes violentos contra... São quase sempre cometidos por homens violentos e nojentos. Cados. Da damba, eu não sei quem ele está falando. Acho que é do Rantaro? Esse idiota, como é que ele se atreve aí e acaba morto? Quem diabos fez isso? Vou dar um toque em vocês e te lançarem em órbita. Fora de órbita, senão. Não fiquem nervosinhos, não. Enviem seu colega que está se graduando assim com uma despedida bem calorosa. Já raiou o urso? Ou então os enviem com uma hostilidade como um bando de cat e popular girls. Não sei o que é isso. Garotas populares cat e gata? Acho que não, mas tudo bem. Isso aí também funciona. Mas isso aí vai acabar com... Interromper, não interromper não, né? Atrapalhar o processo. Nós podemos apenas usar os accessos. Não, eu não quero olhar, eu não quero ver um cadáver nojento, morto. Nada, nada acaba, bits. Nada é melhor do que invadir um funeral. É melhor do que invadir um casamento. Invadir tipo, ir de penetra, alguma coisa assim. Irei dar um casamento. Como é que é? Não sei o que quiser. Aí eu vou throw in. Eu invado os casamentos assim a cada dia sim, dia não, sei lá. Muito frequentemente, mas funerais são insanos. É como pescar com dinamite. É, coisas doidas, né? Toda vez que esse bicho aparece... Então, quem é que fez isso daqui consegue se graduar, né? Ó, o brufo, eu quero é de grudentes. É grudentes? Eu não sei. Eu tô... Eu tô... Como eu falei no começo live, tô zoado. Então, se eu... Se eu tiver muito lerdo aqui, ou se minha voz ficar zoada, é porque realmente tá doente. Ainda tô um pouco. Então, peço perdão já, desde já. Mas, enfim... É isso aí. Eu sou um verdadeiro segue-a-segra daqui. E eu também sou muito durão com aqueles caixas de... De mercadinho. De loja de conveniência. Então, parabéns! Será que o... O maculado que está prestes a se graduar, por favor, poderia levantar a mão? É isso aí, isso aí, isso aí. Não é isso aí? Ah, mas o quê? Não tem ninguém levantando a mão, não? É, vocês me ouviram. Tudo que o maculado tem que fazer para ser graduado agora é falar, vocês sabem. É isso aí. Hum? Tem ninguém se... Se voluntariando, né? E dando um passo à frente, sei lá. O que tá acontecendo? Entendi como é, entendi. O maculado não tem necessidade dessa regalia da primeira morte. Eles prefeririam fazer o julgamento de classe. Com licença? Perdão? Muito bem, então. Irei dar ao maculado o que eles querem e farei um julgamento de classe. Oh! Isso aqui é um ótimo twist, né, mano? Revira a mão. Espera, o que diabos tá acontecendo? Como nós dissemos antes, nós vamos ter um julgamento de classe para que vocês, desgraçados, possam encontrar o assassino de Rantaro. Acertem isso agora e apenas o maculado será castigado. Mas se vocês errarem... Cirurgia simultânea, cérebro e joelho, então cérebro de novo. Que raiz. Todos além... Sem ser o maculado irão ser castigados. Todos, com exceção do maculado. Todos. Esse resultado é muito pior. O culpado deveria apenas ter se apresentado, né? Mas antes que nós possamos fazer o julgamento de classe, vocês têm de investigar antes. Se vocês não investigarem o assassinato, vocês não serão capazes de discutir sobre quem fez isso. Então vocês estão dizendo que nós precisamos fazer a investigação nós mesmos também. Mas é claro, a investigação é o que torna esse jogo na matança tão bom. Vocês vão investigar essa cena do crime aqui e descobrir a verdade. O trabalho estúdio do maculado fez daqui estar muito mais divertido do que eu esperava. Muito bem. O julgamento irá começar logo, então por favor, dêem o máximo na sua investigação. Bom. Tchau, urso. Vamos lá, então. Espera aí. Espera aí. Onde nós começamos? Não sei. Estamos procurando pela verdade por trás da morte de Euronthro, certo? Se nós não pudermos descobrir quem é o culpado, então seremos aniquilados com certeza. Eu não quero ser aniquilado. As garotas deveriam ser permitidas a viver, pelo menos. É, eu sou uma garotinha normal, bonitinha, que pode usar magia, você sabe? Você é a última pessoa que deveria estar se chamando de bonitinho. Não, não entrem em apuros aí. É, apenas imaginem isso como se fosse algo saído de um... De uma novela policial, nossa, ou um mangá de detetive. Não é mesmo, Shwitch? Certo. Estou em problemas, estou enrascada. Eu nunca assisti novelas policiais, ou então sérias, né? Sei lá, policiais, ou li algum mangá de detetive. Bom, não há necessidade de parar de pensarmos com tanto afinco nisso. Nós apenas precisamos conversar com o corpo. Um corpo não é simplesmente uma pessoa morta. Isso também é uma assunção feita pelos que são vivos aí. Sim, ao encarar frente a frente... Com o corpo, você irá aprender muitas coisas grandiosas. Por que você está ficando animado e você não é ligadão em corpo? Cadáveres, não é mesmo? Mas será que é verdade? Será que um de nós é o culpado? As chances são 1 em 15. Isso não deveria ser difícil de se descobrir, né? Esse não é o problema aqui. Quem é o maldito culpado, hein? Será que é você? Talvez seja você. Unidunite, quem que é o assassino? Só a tua, sabe? Você não pode escolher isso desse jeito. Todo mundo está competindo para ver quem é o mais paranoico. Isso não é chato do jeito nenhum. Esperem, 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 parem. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ficar trocando acusações assim, um com o outro. Por hora, nós devemos confiar em um nos outros e começar uma investigação séria. Se nós perdemos a nossa confiança em um no outro por causa disso, está tudo acabado. Nós temos de acreditar em cada um de nós e investigar esse caso. Investigar é a mesma coisa em como se não confiar em nenhum outro. Não, não. É completamente diferente do que o Monokuma quer que nós façamos. Ele quer que nós fiquemos acusando uns aos outros e percamos a confiança em cada um de nós. E nós não podemos fazer com que ele receba, ele tenha o que ele quer. Nós precisamos investigar esse assassinato. Não porque nós não confiamos uns nos outros, mas porque nós confiamos sim. Ah, será que eu falei alguma coisa errada? É que você foi simplesmente tão direto e assertivo. Ah, não. Eu só disse o que estava na minha mente. Você realmente é um detetive. Agora que nós temos de investigar, você se tornou super confiável. Eu concordo com o Chute. Na verdade, ele acabou de dizer o que eu exatamente quero dizer. Os machos são criaturas degeneradas que traem os outros facilmente, mas ele confia em você dessa vez. A única coisa boa sobre os machos é que eles dão... É que garotas dão a luz a eles. Gonta, não esperto. Não tenho certeza que Gonta vai ajudar muito, mas Gonta vai fazer o seu melhor para todos. Gonta, não tem certeza. Irei trabalhar bem arduamente com a... Com a guia... Com a ajuda de Atua, sei lá. E estou muito mais feliz viva do que morta de qualquer forma. Como investigadores novatos, a lógica diz que nós devemos trabalhar juntos, que é melhor trabalharmos juntos do que acabamos cedendo à paranoia. Se isso aqui é o que todos desejam, então eu irei dar o máximo nessa tarefa aqui de se investigar. E vocês podem deixar isso comigo, eu encontrei o culpado em tempo algum. Licências. Ufa, estou aliviado. Ninguém desistiu ainda. É, claro que não desistiram. Eu não posso mudar o que já aconteceu. Tudo que eu posso fazer é o que deve ser feito. Caso contrário, o Rantaro morreu por nada. Eu tenho que fazer isso, eu não irei desistir. Nós todos iremos escapar daqui, tenho certeza disso. Não, irei fazer que isso seja com certeza, não coisa, mas enfim. Então vamos começar. Nós precisamos fazer isso então, para que o pobre Rantaro não tenha nenhum arrependimento, e para que nós possamos sobreviver. Sim, vamos encontrar o culpado que matou o Rantaro. Tem razão, vamos lá. Obrigado, Shichi. Tanto aconteceu num curto espaço de tempo, e eu não fui capaz de acompanhar tudo isso aí. Mas eu sei que eu preciso lutar de volta contra este julgamento de classe para proteger a todos. Ok. Hum, isso aqui não era o rumor que eu estava esperando aqui, mas... Está tudo bem, está tudo bem. Pelo menos vocês parecem que estão começando a se entender aí. Você de novo, que merda você está fazendo aqui? Não seja tão... Eu só vim aqui trazer a vocês um presente maravilhoso. Esse aqui está me dando os calafrios hoje. Parado aqui. Tandadam! Um notebook que irá matar... Um notebook que irá matar... Um caderno que vai matar qualquer um cujo nome você escrever nele! Será que poderia ser o Death Note? Opa! Desculpinha, desculpinha. É só o Arquivo Monokoma. Você fez isso de propósito, não é mesmo? O arquivo Mancoma é um relatório completo, detalhado, que resume toda a informação sobre o cadáver. Mas não há nenhuma informação que poderia apontar o maculado, porque isso aí iria arruinar o julgamento, não é não? Eu não sei, mas talvez vocês achem isso aqui útil, já que vocês não são investigadores profissionais, experientes, vocês sabem, né? Marqueu, Marcoma, que diabos, como se fossem acreditar numa coisa que ele fez. Quer você acreditar ou não, isso ainda seria prudente, né, examinar o seu conteúdo. Atua disse, ele disse que nós não deveríamos tirar os olhos do monopat. É, acho que nós devemos ler isso aqui. Esse arquivo tem tantas informações sobre a vítima? Me pergunto o que isso aqui diz, não? O que isso aqui tem? A vítima é Rantharo Amami, não diz qual é o seu supremo talento. O corpo da vítima foi descoberto na biblioteca. A hora estimada da morte, 9 e 10 da noite. A vítima foi sujeitada a um trauma forte, né, na parte de trás do crânio, resultando em fraturas craniais e morte imediata. Nenhum outro ferimento foi detectado. Ok, arquivo Monokoba número 1 aí, sei lá. Mas não diz que era ou não ele seja o Mastermind. Bom, isso é óbvio. Mas esse jogo da matança ainda está continuando, então temos, tenho que presumir, né, que ele não era, certo? Mas se o Rantharo não era o Mastermind, então quem é? Eu sei que é um pouco tarde, mas ver isso aqui torna isso bem real. Rantharo realmente morreu. Isso é culpa do Mastermind. O Mastermind matou o Rantharo. Mastermind, sinto muito, mas do que a gente está falando? Kaede, por favor, explique o que está acontecendo e não poupe-nos dos detalhes. Certo, irei explicar. Shute e eu explicamos a todos, nós contamos sobre a possibilidade de um Mastermind estar escondido entre nós, sobre a armadilha que nós preparamos na biblioteca para atraí-lo e que alguém foi pego na armadilha. Então, nós viemos para a biblioteca para verificar e descobrimos o corpo de Rantharo. Entendi, então é isso que aconteceu. E eu não estava ciente de que vocês dois haviam planejado tal coisa. Então vocês usaram essas câmeras que eu modifiquei para essa merda aqui? Mas por que vocês iriam manter uma coisa tão importante como um segredo da gente? Assim que nós soubéssemos que o de nós era o Mastermind, nós começaríamos a lutar, brigar sobre quem era. E era disso que vocês tinham medo, não é mesmo? É, isso mesmo. Mas se há câmeras, será que esse caso aqui não vai ser resolvido facilmente? Ah, cara, isso é tão chato. Seu divertimento é o... É a nossa... É a sua coisa que a gente tem menos preocupação, hein? Nós precisamos verificar essas câmeras agora! O culpado deveria estar nessas fotos. Então, será um caso encerrado. Então... Muito bem, então, deixe-me pegar as câmeras. Estilo rapidamente recuperou as três câmeras e saiu correndo. E veio correndo, né? De volta aqui. Voltou correndo. Ok. Estou ok. Foi difícil remover a câmera que a Kaede preparou, porque ela rolou ela muito bem. É, bom, eu não queria que aquela câmera caísse, né? Já que ela estava mirando na estante móvel. Olha. Aqui, são essas três câmeras. Agora nós apenas precisamos revelar os filmes. Permita-me fazer isso. Nossa, que isso, né? Será que tem uma coisa que é super empregada e não consegue fazer? Eu ouvi tudo o que vocês disseram. Se é isso que vocês precisam, apenas deixem comigo. Hã? Eu irei revelar as fotos para que vocês, os garçados, possam se focar na investigação. Porque se vocês forem punidos, castigados, né? Seria muito violento. Ei, não fica aí se intrometendo, não. Mas ela ignorou minha reclamação, andou em direção ao chute e pegou as câmeras. Ah, eu sou uma mulher forte e sensual, não me subestime. Ei, devolve isso aí. Não precisa se preocupar. Todos nós teremos de seguir as ruas. Ai, meu Deus. Pelo menos foi outra coisa que eu falei lá no nosso walkthrough do The Gun of the 2, né? Mas, enfim. Todos nós temos de seguir as regras. Nós não iremos fazer nada que seja, tipo, golpe baixo, né? Alguma coisa assim. Ou ultrapassa. Então, eu deixarei vocês saberem quando eu tiver terminado de revelar as fotos. Espere, devolva as câmeras. Foi sem sentido gritar pra... gritar em relação... gritar pra ela, não sei lá. A monófone deixou-nos tão suavemente como o vento. Ah, e lá vai ela. Não, essas daí eram provas importantes. Sinto muito, eu estava sendo descuidado. Mas, provavelmente tá ok. Ela disse que vai desenvolver fotos, então devolver fotos. E ela disse que tem de seguir as regras, então eu não acho que ela iria destruir as provas. Mataque... Parece que nós não temos escolha a não ser acreditar nisso. É importante acreditar. O ato apenas mostra benevolência àqueles que acreditam. It senses. Kaida, eu sei que você está preocupada, mas você pode confiar em mim. Nós precisamos apenas de ter paciência. Não é com isso que eu estou preocupada. Eu sei que tudo isso aqui iria acabar assim que nós expuséssemos o Mastermind. Mas agora nós estamos numa bagunça maior ainda. Uma bagunça que nós temos de ver até o fim. It senses. Ah, Kaida, eu tenho uma proposta pra você. Está tudo bem se nós pudéssemos continuar trabalhando junto durante o julgamento? Como estamos fazendo agora? Sweet. Eu sei que eu sou só um aprendiz, mas eu acho que eu posso te ajudar como um detetive. Não, eu quero te ajudar. Mas é claro, com você do meu lado, será como ter 10... 10 ou 100 pessoas me ajudando aí, então. Obrigado, Kaida. Então, eu não ligo mais... Eu não ligo passar coisa aí sentimental demais, então vamos começar lá com esse negócio. E tente levar isso a sério, ok? Nossas vidas estão em jogo. Requer muito poder mental para dizer uma coisa como essa tão alegremente. Antes de nós começarmos, eu gostaria de sugerir que nós não investigássemos sozinhos, né? Ah, por quê? Se nós deixarmos o... É isso? Não. Se nós deixarmos o culpado trabalhar sozinho, eles talvez possam tentar e destruir as provas, certo? Ah, você tem razão, já que o culpado é um de nós. Se cada um de nós observar uns aos outros, ninguém será capaz de esconder nenhuma prova. Eu não pretendo oferecer uma sugestão que iria implicar, né? Alguma suspeita, mas... Não, isso é lógico. Por favor, diga o que você pensa aí, querido. Não é uma coisa que você deveria ter orgulho de dizer, mas eu acho que nós não temos escolha. Afinal de contas, se nós não descobrirmos que era o culpado, todos nós seremos mortos. Né, nós temos de fazer isso assim que nós expormos o Mastermind, seremos capazes de escapar. Nós podemos definitivamente fazer isso. Investigação, então. Vamos lá para o que interessa, então, né? Primeiramente, eu tenho bastante certeza que eu não preciso te dizer isso, mas nós não deveríamos investigar o corpo de Oranthal. Sim, se nós quisermos encontrar pistas, nós temos de fazer isso. Mas se for demais para você, querido, você não precisa, ok? Não, tá tudo bem, posso fazer isso. Minha mente estava alinhada, né? Estava decidida, então eu comecei a andar em direção ao corpo de Oranthal. A última vez que eu vi o Oranthal, ele estava vivo e bem. Por que que o Oranthal morreu aqui? O que que você quer dizer morreu aqui? Quero dizer se Oranthal foi aquele que moveu a estante. Isso significaria que ele veio da outro... Todo o caminho de lá, né, até aqui, depois que a estante abriu. Ele se moveu para longe, se afastou da porta secreta até vir a este local. Por que que ele faria isso? E não há nenhum traço, nenhuma pista que mostre do seu corpo ter sido movido. Isso aqui não faz sentido. É isso aí. Você está bem? Parece que você está pálida. Apesar de que eu acho que seja normal nós tendo de investigar um cadáver, afinal de contas. Um cadáver de alguém que estava vivo e conversando conosco só alguns momentos atrás. Tá tudo bem, sério mesmo. Nós apenas temos de fazer o nosso melhor. Não em nome do Oranthal, mas também para que nós possamos vingá-lo. Então, para que nós possamos proteger todos os outros. Nós temos de se derrotar uma semana que está orquestrando toda essa coisa. Pode identificar do jeito que eu puder e ele te dá o apoio nessa investigação. Eu sou meio que um detetive, afinal de contas. Meio que? Você é um detetive, você lembra? Ah, certo. Vamos lá, então. Eu sei que precisamos investigar seu corpo, mas eu não tenho certeza de onde começar. Tá tudo bem, eu posso fazer isso. O Sweet não mostrou hesitação alguma conforme ele começou a investigar o cadáver, o corpo de Oranthal. A via tem sangue na parte de trás da sua cabeça. Parece ser um ferimento bem profundo. É consistente com o trauma, né, de impacto. Eu não vejo nenhum outro ferimento. O Arquivo Morcomar está bem acurado. Isso aqui deve ter sido um ferimento fatal. Então, nós podemos confiar no Arquivo Morcomar? Sim, por hora. O Sweet, então, colocou suas mãos nos bolsos de Oranthal. Espera, o que você está fazendo? Estou verificando o que ele tem consigo. Talvez haja alguma pista. Se nós vamos fazer isso, nós temos de ser meticulosos. Eu disse que iria te dar o apoio, afinal de contas. Como você pode dizer isso com tanta confiança? Vamos lá, Caideira. Se ajeita aí. O Runtero tinha na sua posição a chave para o seu quarto e o monopédio, né? O monopédio é definitivamente dele. Ele é exatamente do mesmo modelo do nosso. Ele não tinha um cartão-chave, né? Que seria para a porta, né? Era isso que eu estava pensando, mas ele não estava com isso, não. Então, o Runtero realmente não era Mastermind. Se ele fosse Mastermind, ele não teria vindo até aqui, né? Sem o cartão-chave. Então, com o que nós sabemos, né? Isso aí é a possibilidade mais provável. Mas por que o Runtero estava aqui se ele não era Mastermind? Então, os pertences do Runtero foram acionados. Tem mais informações para ver aqui. Opa, aqui. E aí, de novo, aquela bola, né? O peso, né? O arremesso de peso. Sangreito, né? Estava aqui no chão. Esse peso, será que poderia ser... Ah, definitivamente veio do depósito lá no primeiro andar. Hum, tem sangue por todo o peso, né? Toda a sua volta. Isso aqui é a arma do crime. É a arma do crime, né? A gente não fala a arma do assassinato. A gente fala a arma do crime mesmo. Eu não vejo nada mais que poderia ter sido usado. Hum, esse peso é realmente bem pesado. Cara, fala que o peso é pesado, não é bom, mas enfim. Você teria de ser bem forte para usar isso daqui como uma arma. Bem forte, né? Tá, peso sangrento. Acho que é isso tudo, né? Cadê, vocês também? Nós terminamos de investigar o corpo. Vamos sair daqui por hora, beleza? Sim, desculpe. Vamos sair daqui. Hum, tem uma coisa me incomodando. Por que o Rantaro veio até a biblioteca? Parece provável que ele não é o Mastermind. Por que razão ele teria para vir até aqui? Estou presumindo que isso teria a ver com o que o Rantaro mencionou anteriormente. Não é sobre ganhar nos pensamentos, né? Pensar melhor que os outros, né? Ganhar no poder mental, né? Nesse jogo da matança. É sobre acabar com o jogo, propriamente dito. Este é o verdadeiro objetivo? Acabar com o jogo mesmo? É isso aí, sim. Então é possível que ele tenha percebido a porta escondida na biblioteca. Assim como a gente descobriu. O quê? Ele talvez tenha vindo a chegar à mesma conclusão que nós chegamos. Que o Mastermind iria vir até aqui. Isso quer dizer que ele teve a mesma ideia de nós? Não, sem essa. Ele teria nos dito. Nós poderíamos ter trabalhado juntos. Eu colapsei, né? Tipo, se jogou no chão, né? A esmagada pelo peso da minha frustração. Não, ele provavelmente não poderia arriscar contando isso a gente. Como você disse, ele estava suspeitando de todo mundo. Eu tenho você, Kaida, mas o Runtero não tinha ninguém em quem ele podia confiar. Isso talvez tenha sido a única diferença entre ele e eu. Entre eu e ele. E conforme ele disse isso, ele me ofereceu a mão. Peguei a mão dele e firmemente me levantei e fiquei de pé. Olha só. Kaida, vamos. Nós não podemos desperdiçar mais tempo. Você não vai desistir, certo? Você vai salvar todo mundo. Chute. Ele tem razão. Eu não posso desistir agora. Obrigado. Eu sinto como se eu pudesse confiar em você ainda mais. Chute estava certo. Nós não podemos desistir até que esteja acabado. Eu não posso ficar deprimida para sempre. Tenho de ajudar todos a sair daqui. Nós temos que continuar com a investigação. Nós temos de encontrar o Mastermind. Beleza. Vamos conversar com todo mundo aqui. Eu não sei quem matou o Rantaron, mas é a culpa do Monocomar por que isso tudo aconteceu. Porque ele nos pressionou. Então, isso aconteceu. Aquele motivo que ele nos deu é parte disso. Então, isso... E também é, né? Aquela música esquisita que estava tocando. Ele tocou aquela música num volume tão alto para nos fazer sentir. Enjoados e com vontade de matar. Foi horrível. Eu pensei que ficaria maluco. Eu aposto que... Alguém se sentiu pressionado por aquilo tudo e acabou matando o Rantaron. É tudo culpa do Monocomar. É isso aí. De qualquer forma, nós temos de parar o Mastermind para que este seja o último assassinato que acontece. Que já aconteceu aqui, né? Nós temos que fazer isso. É isso aí. Ok. Temos a música lá do vídeo, como uma pista. Não fala comigo, seu coceira de virilha. Eu tô culpado aqui. O Miu continuou nos ignorando enquanto ela ficava mexendo com o controlador. O que é esse controlador aí? Controle, sei lá. É um proner. Aí ela falou errado. É um drone, né? Eu não quero me intrometer, mas você não quer dizer drone? É drone. Se fosse um proner, isso aí iria se juntar com a aliança de Ganglions para destruir a humanidade. Ok. Deve ser alguma referência, alguma coisa. Eu lembro de ter procurado a respeito. Talvez seja Monster Hunter. Eu não sei. Eu não conheço Monster Hunter. Mas, enfim. Eu não tenho ideia do que ela está falando, realmente. Pera um segundo. Esse controle é... Agora você está entendendo aí. Meu Deus do céu. Enfim. É um palavrão aí. Ah, ela ficou rindo de maneira irritante, né? E apontou para cima. Ah, deleite-se com a minha última criação da garota genial, linda, Mio Iruman. É um drone. Não, é um drone. Se fosse um drone, iria estar liderando um bando de monstros violentos. Deve ser outra referência. É, eu não entendi nada. Quando foi que você teve tempo de fazer isso aqui? Eu fiquei entediado depois de fazer aquelas câmeras que vocês pediram, então eu modifiquei esse aviãozinho de controle remoto. Eu até mesmo coloquei ela com... Acoplei, né? Tipo, equipei ela com uma câmera para tirar fotos aéreas. E daí nós podemos usar essas... Irei usar essas fotos como referência para esboçar um... Uma planta, né? Tipo, planta da área como para ajudar na investigação. Desta forma eu irei... Desta forma eu me livro de fazer qualquer investigação pesada, né? Não precisa se esforçar nem nada. Mas aí... Então tá, esboçar uma planta, né? Com fotos. Isso é incrível. Eu tenho certeza que isso vai nos ajudar com a investigação. O único problema não é que eu não estou acostumado em operar um drone e tirar fotos com ele. Você não deveria ter seu orgulho disso aí. E se você não se apressar, a investigação irá acabar logo. Não posso fazer merda nenhuma relação... Com relação a isso. Então apenas acalme as suas... Suas tetinhas aí e... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca você. Meu peito é melhor do que as suas... Tetas de vaca. Ai, que nojento. Ai, meu Deus. Tetas, tetas. Tetas de vaca, né? Silders, né? Mas aí... Ah, você é um pouco medrosa, né? Quando alguém te desafia, né? Você, na verdade, é uma completa covardona. Vamos lá, Shuichi. Ei, Kaida, você se lembra do que nós vimos quando nós chegamos aqui? Sim. Ah, sim, eu me lembro. Nós vimos a estante se fechando sozinha, certo? Ninguém nem ao menos tinha tocado, né? Então, como foi que isso aconteceu? Na verdade, isso tem a ver com como a estante funciona. Shuichi moveu a estante para revelar a porta secreta? Dê uma olhada nisso. Se eu soltar a estante... Ele soltou a estante e depois esperar por um tempinho... Ah, ela se fechou sozinha. A estante foi feita como uma porta automática, né? Ela se fecha depois de um certo tempinho. Isso faz total sentido, né? Quando você pensa a respeito. Se ela não se fechasse sozinha, você não seria capaz de... Colocar a estante de volta, né? Depois que você entrasse na porta. Ah, entendi. Então a estante tem de se fechar sozinha assim que você tenha passado pela porta secreta. Então tá, estante, móvel, adicionado. Mas espera, se a estante se fecha sozinha depois que você entrou na porta secreta... Ah, talvez a razão pela qual a estante tinha se fechado sozinha... Foi porque o Mastermind estava escondido... Depois, né? Da porta secreta. Depois de matar o Rantaro, eles correram para a porta... Isso certamente é possível. Vamos verificar isso agora. Como nós verificamos isso? A poeira no leitor de cartões, se lembra? A gente ultima ver a estante mais uma vez para revelar a porta de novo. Muito bem, vamos ver. Nós nos encaminhamos mais para ver de perto, né? O vãozinho do cartão, o leitor de cartões. Ah, a poeira tá aqui ainda. Parece que o leitor de cartões não foi usado. Significa que o Mastermind não se escondeu aqui. E se o Mastermind recolocou a poeira depois de ter usado o leitor de cartões? Não, eu me lembro exatamente de onde eu coloquei a poeira. Isso aqui não se mexeu de jeito algum. Caramba, ele se lembra mó bem do negócio, hein? Eu acho que é seguro, presumimos, que o Mastermind não passou por essa porta. Então, a pessoa que moveu a estante móvel naquele momento foi... O Rantoro, propriamente dito? Hum. Eu não posso dizer com certeza. Nós iremos saber mais quando recebermos as fotos de volta, né? Há uma grande festa de que alguém mais estava escondido aqui. Ok, a poeira do leitor de cartões adicionada. Bom, acho que... Eu ainda acho, né, que o Mastermind é ocupado. Então, nós precisamos encontrar pistas que possam nos conectar ao Mastermind. Nós iremos acabar com o jogo da matança desse jeito também. Ok, mais uma conversa. Por que o culpado não se apresentou para pegar as vantagens da regalia da primeira morte? O quê? O culpado deve ter matado para sobreviver e é estranho, né? Que eles não teriam se apresentado. É verdade, eu me pergunto o que isso significa. Eu posso pensar em diversas possibilidades, mas no pior cenário das coisas, na pior das hipóteses, O objetivo do culpado não é sobreviver, era para matar todos aqui. Todos? Isso iria explicar o porquê que eles iriam se abster, né? Se iriam deixar de lado sua sobrevivência em favor de um julgamento de classe. Mas isso parece ser um pouco exagerado para vocês, né? Bem, se o culpado também for o Mastermind, isso também é certamente plausível. Bem, certo, verdade. Matar a todos nós parece ser uma coisa que o Mastermind iria fazer. Então nós não podemos perder essa luta. Mesmo com esse caminho não trilhado, nós devemos encontrar nosso próprio caminho. Ok, caminho, caminho, enfim, já foi. E tem um Trioma aqui? Bem, se você é o superior de perder o Chibi, então você já tem seus olhos dentro do culpado, certo? O quê? Me diga quem você acha que é o culpado. Eu não ligo se for apenas um chute bem acurado. Educated Gas é um chute bem embasado, mas é um chute de qualquer forma. Ah, eu quero saber também. Ah, não, sinto muito, eu não posso dizer nada ainda. Mas tem alguém que você tenha um pouquinho de suspeitas, não é mesmo? Não, tem de ter, ok. Ah, mas você tem medo disso. Você tem medo de suspeitar de alguém, não é mesmo? É como tá parecendo pra mim. Mas as coisas do jeito que estão, não seria melhor pra você suspeitar dos outros mais ainda. Existem, sim. E deixe-me só avisá-lo. Do jeito que o mundo funciona, é... Aqueles que falam, ganham. A verdade pode ser facilmente distorcida. Para consertar uma verdade distorcida, você precisa de uma coisa ainda mais poderosa. O que você quer dizer? Eu quero dizer que testemunho sem provas, só não tem força ou coma. Tenham cuidado. É de sensas. Ok. Vamos começar a investigar aqui, então, as coisas, né? Temos a estante aqui. Óbvio, mas como é que a gente já viu? Ela tá fechada agora, então a porta está fora de vista. Vocês colocaram um sensor de segurança em cima da sua estante, certo? Sim, deve estar lá ainda. Deixa eu ver. A gente escalou a... Escalou, subiu a escada e procurou em cima da estante imóvel. Tô aqui ainda. Óbvio, eu devo pegar isso aqui agora. Óbvio, eu vou ver isso aí, tá tudo bem. Mas será que o seu receptor não vai tocar quando você mexer isso? Não, tá tudo bem. Eu já desliguei o receptor. Ah, você pode desligar isso? Sim. Eu tive certeza de desligá-lo no caminho aqui pra baixo. Eu pensei que o Mastermind poderia ainda estar aqui dentro e eu não queria alertá-los. Entendi. Bem pensado. Ok, receptor. Adicionado. Póximo corpo, já vimos. Escada. A escada imóvel que eu usei pra reorganizar os livros em cima das estantes. Nada fora do comum aqui. Estante. Tornado de livros empuxados aqui. Mas não parece que alguma coisa tenha mudado, né? Desde que nós colocamos as câmeras. Os livros que você empilhou também não se mexeram. Mas quer dizer, aqueles que eu empilhei pra manter as pessoas passarem pra duto de ventilação, né? Aqueles que foram deixados em... Ok, livros empilhados foi adicionado e... O que mais? Duto? O duto está aberto. Fui eu quem tirei a tampa... A tampa, né? A grade? E deixei a dentro do duto. E nós estávamos... Mantendo, nós estávamos vigiando, né? Lá na sala de aula, que é pra onde esse duto leva. Eu não acho que o culpado tenha entrado ou saído por aqui. É, isso é verdade. Duto da biblioteca... Tem um globo aqui também? Não sei, eu acho que não tem nada. É um globo misterioso, mas eu não acho que isso tenha nada a ver com o incidente. E eu acho que é só isso. Deixa eu ver aqui com a visão além do alcance. E a porta do fundo aqui. Vamos ver. Essa aqui é a porta dos fundos. É a porta mais longe das escadas e ela leva para o corredor. A propósito, essa daqui é uma porta deslizante, né? Porta que você não abre assim, você só desliza ela. Você só abre quando você deslizar, certo? Sim, eu vi isso. Você acha que o Rantaron entrou por essa porta? Não posso dizer com certeza até que nós recebamos aquelas fotos dos monocups. Mas você tem razão, nós temos apenas de esperar. Já vi isso aqui, já vi isso aqui, já falei com todo mundo. E essa porta da frente? É a porta da frente que leva diretamente para as escadas. Nós passamos por essa porta antes de descobrir o corpo do Rantaron. Nós estamos na biblioteca através daqui com o Kaito e a Tenko. Sim, nós vimos a estante móvel se fechando. Então, quando nós escorremos para lá, nós encontramos o corpo do Rantaron atrás das estantes. Me pergunto se o Rantaron entrou pela mesma porta que nós entramos. Talvez o Mastermind tenha feito isso também. Bom, quando nós virmos as fotos que os monocups revelarem, isso estará claro. Acho que tudo que nós possamos fazer é esperar. Que ideia é, acho que nós investigamos a biblioteca por inteiro agora. Mas nós ainda não sabemos de nada. Eu sinto como se nós não estivéssemos chegando perto do Mastermind. A prova mais importante serão aquelas fotos assim que nós as obtivermos. Mas, de novo, não posso dizer isso e não fazer nada. Vamos continuar investigando o que nós conseguimos, o que nós pudemos investigar. Continuar investigando? Sim, acho que nós deveríamos coletar alibis. Mas, nós precisamos verificar onde todos estavam durante aquele período de tempo, quando o Rantaron foi morto. Se este for o caso, então, quem nós deveríamos questionar? As seis pessoas que desceram junto com o Rantaron, né? O porão. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Enji e Imiko. Vamos falar com eles, mas. Eles deveriam ter estado na sala de jogos, assim, juntamente com o Rantaron. Vamos perguntar a eles sobre o que aconteceu lá. Certo, vamos lá encontrá-los. Por ora, então, vamos seguir para a sala de jogos. Vamos para a sala de jogos. Maki, você estava na sala de jogos, né? Quando o Rantaron foi morto, certo? O que é que vocês todos estavam fazendo aqui, né? O Rantaron estava com você, certo? Eu sou uma suspeita. Ah, não. Não é isso que eu quis dizer. Vocês deveriam suspeitar de mim. De fato, vocês deveriam estar suspeitando de todos. Desconfiados de todos. Hã? Hã? De enquanto ele parou aqui, não sei. Alguém foi morto bem depois de todos nós estarmos reunidos aqui. O timing é perfeito de nós. Mas, de novo, né? Com o tempo do limite tão perto de estar, de expirar, talvez seja isso o porquê de ter acontecido. Não sei. Então, não confie em ninguém, Kaito. Ou você irá perder, entendeu? Eu não consigo entender a Maki de jeito algum. Acabou de ver um cadáver. Mesmo assim, ela está perfeitamente calma. É difícil imaginar ela como sendo a super, hiper, babá, cuidadora de crianças, não é? Mas, por que todos vocês estavam aqui, em primeiro lugar? Era a ideia do Kaito. Ele, de repente, queria reunir todo mundo para um encontro estratégico, na reunião estratégica, e nos reuniu aqui. Ah, ele disse que nós deveríamos confrontar o Monokoma assim que o tempo limite acabasse. E ele pegou sete pessoas que ele achou que seriam úteis numa luta. Sete pessoas. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Endi e Rantaro. Mas, eu não tenho certeza que aqueles sete seriam úteis numa luta, no entanto. O Kaito pensou que a mágica da Himiko e a conexão da Endi com Atoa seriam úteis, né? Mas, e quanto a você, Maki, por que ele também te escolheu na super, hiper, babá? Ele apenas olhou para mim e disse, é, você provavelmente sabe como lutar. É só isso, cara, mas isso realmente soa como alguma coisa que o Kaito iria fazer, no entanto. Mas, por que que ter uma reunião estratégica na sala de jogos aqui, no porão? Ah, vou saber. Talvez o Kaito tenha descoberto, né, pensado que seria mais difícil para o Monokoma nos encontrar aqui. Em outras palavras, foi apenas uma coincidência. E o que é que o Rantaro estava fazendo naquele momento? Se ele estava na reunião estratégica junto com vocês? Ele estava, no começo. Mas então ele pediu licença e parou ao banheiro e saiu sozinho. Kaito e a Tenko foram procurar por ele para que nós pudéssemos terminar a reunião, né, antes do tempo ter acabado. Isso deve ter acontecido por volta de... Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Bem, não se preocupem, o timing é perfeito. Vocês deveriam se juntar a nós, né, na nossa reunião estratégica. A Kaida está definitivamente bem-vinda, né? Será definitivamente bem-vinda. Então, será que vocês quatro apenas esperaram aqui na sala de jogos o tempo todo? Andy, Himiko e eu eram as únicas que ficamos para trás. O Gonta nunca se juntou a nós, né? Não, o Gonta não estava com vocês? O Gonta chegou, mas ele, então, nos deixou e se trancou na sala de audiovisual aqui nos contos. Ele estava na sala de audiovisual sozinho? Completamente suspeito, não é? E os outros dois sentiram, né? Não sei o que é que outros dois eram, acho que é a Andy e a Himiko, né? As outras duas estavam se sentindo do mesmo jeito. Que outras duas? Ah, por que você não vai na sala de audiovisual? Eles provavelmente ainda estão lá. Ok, testemunho da Maki. Vamos entrar aqui para a sala. Ei, Shwiti, a sala de audiovisual é aquela sala lá no fundo, certo? Kaida, você nunca entrou lá antes? Não, ainda não. De qualquer forma, vamos. Vamos lá. Eu já te disse, nós não estamos dizendo que você fez isso, nós só queremos conversar. Não, é ele sim, ele tem o rosto de um assassino. Não julguem Gonta por exterior, por dentro, Gonta, cavaleiro. Ei, o que está acontecendo aqui? Ah, e aí, Kaida? Nós só estávamos tentando perguntar a ele. Apenas eu digo aqui que, enquanto nós estamos ainda pedindo, perguntando de boas aqui. Você é ou não é o culpado? Ou você não é ou não o culpado? Ou você é não, não, não é, não é o culpado? Gonta, não, 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 não. Ah, foi assim desse jeito, né? Várias, várias vezes. Nós conseguimos seguir de frente de jeito algum. Eu acho que as suas perguntas é que são o problema. Então, eu vou mudar a pergunta. O Timmy compra 5 morangos por 50 centavos cada e uma maçã. Isso está totalmente fora de contexto, Himiko. Faça a sua própria lição de casa sozinho. Ah, e aí, Gonta, eu comecei com a Maki antes. Você estava na sala de audiovisual sozinho o tempo todo, certo? Mas o que você está fazendo aqui sozinho? Gonta feliz ser convidado para a reunião, mas Gonta acha que não é muita ajuda, porque não é muito esperto. Então, Gonta aqui sozinho assistindo filme de insetos. Ok, como isso aí ajuda? Filme de insetos, preencher Gonta com luta. Fazer Gonta preparado para lutar com o Morakuba. Ah, então isso te ajuda a lutar? Ok, certo. Faça o que você quiser aí, né, Gonta? Mas por que estava trancada? Estava trancada? O que estava trancada? Se você não responder honestamente, irei te transformar em uma garota com a minha magia. Ah, Gonta não pode se tornar garota Gonta. Então, Gonta jamais poderá se tornar cavaleiro. Não. Himiko, será que você pode calar a boca para um segundo estado deixando isso aqui mais difícil do que deveria ser? Gonta, você pode me dizer o que aconteceu em seguida? Gonta apenas precisava de foco. Se Gonta sem foco, Gonta não pode ficar cheio de luta. É isso mesmo, sério. Gonta apenas quer proteger todos. Mas vocês não acreditam em Gonta, hã? Por que Gonta é tão grande e assustador, hã? Calma, cara. Você está fazendo uma cara bem assustadora. Por que Gonta sentir-se tão inútil? Hum, depois de ouvir a sua história, né, eu consigo ver porque as pessoas iriam desconfiar dele. Mas eu pergunto o que realmente aconteceu. Será que ele realmente poderia ser uma salvares? Kaede, vamos investigar esse quarto aqui, esse lugar aqui, só mais um pouquinho. Nós também precisamos verificar o álibi do Gonta. Mas tem razão. Vamos dar uma investigada aqui. Estante de vídeos, né? Tem um monte de filmes aqui preenchendo toda a estante. Ah, Lenda do 1900, não sei o que é isso. Eu sempre quis ver esse filme. Esse aí é o com o pianista que tem olhos como peixe morto. Ê? O quê? Este filme ganhou diversos prêmios pela sua música fenomenal. Audiências nos Estados Unidos ficaram comovidos, não é? Bom, os americanos tendem a ficar bem emocionados. O que mais que eles têm aqui, hã? Eu peguei um filme aleatoriamente e na capa tinha... Estava coberta com fotos de homens em olhares pelados. Encontrou algum filme, hein? Nada suspeito aqui. Vamos dar uma olhada em outro lugar. O que é de errado? Você viu alguma coisa? Eu disse que não é nada. Não tem nada aqui, além de um monte de... Mubis, né? Ela falou Mubis em vez de Mubis, né? Enfim, né? Mubis, Mubis... Funciona bem em japonês, que se dá pra fazer um bem... Você só muda uma sílaba, né? E funciona certinho, mas enfim. Kaida, você tá entrando em pânico. Tá tudo bem se você encontra uma pista? Você pode me dizer... Aqui, deixe-me olhar. Não, não vem aqui. E alguns minutos mais tarde... Ambos de nós estávamos olhando para o chão com uma cara vermelha feita beterraba. Eu te disse... Vamos investigar o outro lugar. Ok, temos aqui um baú... Um baú não, um balde com pôsteres. Tem uns pôsteres aqui enrolados com elásticos num baú cilíndrico. Num balde, cara. Isso aqui é um filme de... É um pôster de filme? Eles são todos iguais também. Peguei um pôster e desenrola. Outra Despair Girls 2. Vindo... Vai vir logo, né? Kamin's 1. Parece como um jogo, mas eu nunca ouvi falar disso antes. Uma garota de ensino médio com um megafone. Uma serial killer. Não sei. Parece ser um spin-off bem brega. Bem sem graça. Isso aqui é alguma das traquinagens, né? Do Monokuma. Provavelmente. Ok. O que mais que nós temos? Temos um alto-falante aqui. Aposto que esse alto-falante gigantesco aqui produz um som de alta qualidade, mas isso não é relevante agora. Temos aqui a tela. Isso aqui é uma tela para o projetor, mas o projetor está desligado. Se você subir a tela, você poderia usar isso aqui como uma... Uma vara, né? Alguma coisa assim, para... Alguma coisa assim, sei lá. Ah, e o que que tem? Você estava pensando que isso poderia ser usado para alguma coisa. Usado como? Algumas vezes, né? Você diz umas coisas esquisitas, Chichi. Talvez isso aí deve ser a sua qualidade de detetive, né? Ah, você acha? Desculpa, mas você pode considerar isso como eu conversando comigo mesmo. Ok, tem uma coisa aqui embaixo. Video player. Um video player, não. Um tocador de vídeos aqui para assistir filmes, mas não tem nenhum vídeo aqui dentro. Isso não tem nada a ver com o caso. Temos a porta aqui dos fundos. Essa porta aqui é diferente daquela que nós vamos para entrar na sala de anos. Isso aqui está conectado com o corredor? Parece que sim, vamos ver. É uma porta deslizante, vou abri-la. Tentei abri-la, mas... Ah, que estranho. Ela não abre por todo o caminho, não abre inteiramente. Parece que isso aqui não foi instalado direito. Eu só consigo passar o meu braço por aqui. E eu posso ver o corredor do outro lado. Mas eu suponho que isso aqui não tenha sido possível usar essa porta. Não, não, não. Se for o Gonta, não importa se a porta estava emperada. Ele é forte o suficiente para arremessar aquela tampa de bueira super pesada. É, ele poderia comer essa porta aqui para o café da manhã. Gonta não comer porta para o café da manhã. O café da manhã é a refeição mais importante do dia de algum cavaleiro. Eu concordo. Você acha que o Gonta poderia comer essa porta? Não, não, não com isso. Quer dizer, eu não acho que ele tenha feito alguma coisa como essa. Dê uma olhada nisso. Tem poeira acumulada aqui nos trilhos da porta. Essa porta móvel aí não se moveu, né? É, não foi movida em um bom tempo. Então ele apenas forçou o seu caminho através do vãozinho da porta. Isso não é possível. Talvez tenha espaço suficiente para uma bola de beisebol passar, né? Eu acho que um braço poderia encaixar-se também, né? Se fosse magro o suficiente. Então ele provavelmente usou magia que faz você ficar magro e mantém você sem nenhuma gordura. Gonta não pode usar magia. Ah, eu posso usar magia. Esses dois nunca tem nada de importante para falar, né? Qual o problema, Street? Nada, só uma coisa que eu quero confirmar. Eu vou tentar abrir a porta mais uma vez. Conforme o Street espiou pelo vão da porta, ele sussurrou. Como eu pensava. Dê só uma olhada daqui. Você pode ver a porta de... A porta... A entrada... Dos fundos da biblioteca daqui. Esta porta e a porta dos fundos da biblioteca estão diretamente, né? Uma de frente com a outra. Ah, e o que que tem? Não tem certeza de que isso se importe, né? Mas ainda assim é um pouco preocupante. Preocupante como? Porta dos desventos adicionado. Acho que nós investigamos tudo aqui também. Então o que nós deveríamos fazer depois, em seguida? Por hora, vamos perguntar aos outros algumas perguntas. Tem pessoas, né? Com as quais ainda não conversamos. Isso teria... Isso seria feito, né? Já estaria acabado se nós tivéssemos as fotos. Então nós não precisaríamos perder tempo com isso. Nós já saberíamos quem é o Mastermind. Isso é verdade. Mas não deveríamos ficar esperando aí, não fazer nada. Mas tem razão. Vamos conversar com o pessoal daqui que a gente não conversou com ele. Caramba, eu não acredito que isso aconteceu bem na porta do lado, né? Bem aí do lado, né? Bem na sala do lado da nossa reunião estratégica. Calma, então você pode nos dizer mais sobre essa sua reunião estratégica aí? Você reuniu todos para se encontrarem aqui no porão, certo? Ok, agora sou um dos seus suspeitos? Não, isso não é isso que eu... É natural que você esteja suspeitando de mim. Mas eu não sou o culpado, eu juro, pelo universo. Eu não tenho nada para esconder, então você pode me perguntar qualquer coisa. Ok. Bom, agora que nós temos a chance, a oportunidade, vamos... Reolhar, né? Revisar esse incidente juntos. Kaito foi até a cena com a gente, então ele talvez tenha percebido alguma coisa que nós... Acabamos passando despercebido. Muito bem, então. Vamos por onde nós viramos comércio, 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 comércio. Eita, não está ruim o negócio aí. Ah, depois que a Kaito e eu termos preparado as câmeras, nós mantivemos vigia da sala de aula lá de cima, né? Depois que o certo tempo passou, nós então vimos vocês descerem até o porão. Então, quando foi que você começou a ficar chamando pessoas, né? Para vir com vocês, com você? Eu não me lembro no horário exato, mas eu pedi... Fiquei perguntando, né? Chamando um a um. E todos nós viemos aqui juntos. Foi aí que nós vimos você. Agora que eu tô pensando a respeito aqui, os monitores começaram a tocar, né? Logo antes disso aí. Aquela música bizonha lá, que tornou difícil da reunião continuar. Ah, eu quero confirmar o que você me disse até agora. Todos foram à sala de jogos para essa reunião, né? Mas ninguém foi até a biblioteca, certo? É, se nós fomos direto para a sala de jogos. Mas logo depois de termos a entrada, o Gontha foi para a sala de audiovisual e não saía. Ah, sim. É má que nos visse a respeito. Depois disso, durante a reunião, o Rantaro saiu para ir no banheiro. Mas nós pensamos que seria ruim, né? Se a reunião parasse, então eu e a Tenko fomos até lá para trazê-lo de volta. Foi aí quando nós nos encontramos com vocês, né? Nós descemos até o porão porque nós ouvimos o sensor, o receptor, tocar, né? E bem quando eu estava prestes a abrir a porta da biblioteca, vocês nos chamaram. Então, depois que você e a Tenko saíram da sala de jogos, a Himiko e a Maki ainda estavam lá, certo? Ah, sim. Eu posso garantir isso. Então, eu não posso garantir que Gontha estava lá o tempo todo. Entendido. Então, nós não podemos confirmar o álibi do Gontha ainda. Na biblioteca... Na entrada de trás, né? Da biblioteca... Está no fundo do corredor, né? Está... Vocês viram alguém lá? Bom, eu não dei uma boa olhada, mas tenho certeza que teria percebido se alguém estivesse lá. Ah, Kri-ho. Quando abrir a porta da biblioteca com vocês, encontramos então o corpo do Rantaro. E foi isso aí que aconteceu. Nós não aprendemos nenhuma informação nova, no entanto. Então, eu não estou livre de suspeitas, né? Ah, não se preocupe. Você provavelmente não é suspeita. Ei, não é isso daí que um detetive deveria dizer? Hã? Se você suspeita de mim, é melhor que você perseguisse aí até o fim. Investigar até que você esteja satisfeito. Se você não fizer isso, você jamais chegará à verdade, né? Rantaro terá morrido por razão alguma. E é aqui onde nós precisamos... Você precisa, né? Que o seu supremo talento brilhe. É isso aí. Chute. De qualquer forma, se você perceber alguma coisa ou se lembrar de alguma coisa, nos diga, hein? Bom, eu não estou planejando em deixar isso tudo só com vocês. Eu vou investigar do meu próprio jeito. Ok. Ok. Culpado definitivamente é o Gon. Ele é suspeito. Não importa como você dê... Olhe pra isso. Não, ainda é cedo demais pra determinarmos isso. Tem muitas coisas para serem levadas em consideração. Ah, sério? Mesmo assim, é definitivamente o Gon. Ele é suspeito. Não importa como você olhe pra isso. Ah, não. Por que você não ajuda a investigar antes de decidir isso aí, Hínico? Investigar é um pé. O Gon é suspeito, não importa como você olhe pra isso. Como eu disse, você precisa investigar antes de decidir isso. Caramba, usa sua magia. Seja lá o que for. É isso aí. Magia não deveria ser usada pra isso. Isso vai levar à corrupção. Então, pare de ser tão preguiçosa e coloque um pouco de esforço em resolver isso aqui. E por fim, o Gon. Gon está assistindo filme de inseto para preencher-se com luta para que Gon possa lutar, Morguma. Mas Gon precisa do foco até a luta, então Gon está trancando a porta. Isso parece ser uma mentira. Se você não disser a verdade, iria explodir suas roupas com magia. Com mágica, não. Porque ninguém acredita que Gon está se sentir tão patético. Ok, já vimos todos aqui. Vamos sair daqui e ir lá pra cima falar com os restos das pessoas. Hum, tem a Tenko aqui. Ah, Tenko, eu queria te perguntar uma coisa. Nós perguntamos a Tenko que aconteceu na sala de jogos, mas ela apenas confirmou o que a mágica havia nos dito e não deu nenhuma outra informação nova. Entendi. Eu sabia que o Gon seria a pessoa mais suspeita, né? Já que ele se trancou na sala de audiovisual. Opa, pulei aqui sem querer. Ah, sem mencionar que ele também é um macho, né? Tá certo. Ah, você está querendo enviar isso como provas, né? A propósito, como foi essa investigação, né? Como você está andando essa investigação? Eu não fiz nenhuma investigação. O quê? Ei, degenerado, não me olhe com esse jeito aí. Eu estive fazendo uma outra coisa. Eu estive vigiando a Andy. Vigiando a Andy? Nós precisamos investigar uns aos outros, certo? Mas a Andy só esteve aí andando por aí sozinha. Ah, então é por isso que você está com a Andy. Eu não quero suspeitar de ninguém também, mas... Vidas de garotos estão em jogo aqui. Para uma investigação como essa funcionar, nós precisamos confiar uns aos outros. Essa cara... Ah, ela não parece estar feliz agora, mas... Não, a Redmond é tão... Falta, né? Tão... Pomposa diante de mim, seu degenerado de duas caras. Desculpe, isso não era a minha intenção. Ok, a Andy está aqui, então. Ela está investigando, vigiando a Andy. Você não vai investigar, Andy? Investigar é importante, mas eu tenho de dizer minhas rezas para Atua também. O Atua, por favor, deixe o Ranthron entrar no reino dos céus, são e salvo. Eu suponho que uma reza não iria machucar, né? Ranthron morreu de um jeito tão horrível, né? Será que ele seria capaz de ir aos céus, ao paraíso, em paz? Seria bom se ele pudesse. Não se preocupem, eu irei rezar bastante. Se eu rezar bastante, eu irei ganhar pontos o suficiente para se tornar uma discípula platino. Parece como um programa de pontos de um cartão de crédito. Enfim. Vamos subir aqui. Tem gente aqui dentro? Opa, tem gente, né? Kaede, Shuchi, eu queria perguntar a vocês dois uma pergunta, uma questão. Vocês estavam de vigia dentro dessa classe, certo? Sim, daqui nós podíamos ficar de olho no porão e era perto o suficiente da biblioteca também. Este é o nosso árabe. Nós dois estávamos na sala de aula quando o assassinato ocorreu. Entendi, então a probabilidade de que vocês dois tenham cometido crime é extremamente baixa. A propósito, vocês estavam juntos o tempo todo? Não, eu saí por um tempinho, né, para ver o que estava acontecendo no porão. Mas além disso, nós estávamos juntos, isso à parte, né, deixei isso de lado. Nós estávamos juntos o tempo todo, até que o receptor tocou. Sim, isso é verdade, isso é certo. Entendido. Muito obrigado. Então tá, sala de aula. E era isso tudo que você queria perguntar? Ah, será que eu posso fazer mais uma pergunta especificamente sobre aquele duto? Porém, parece estar conectado com essa sala de aula. Um trusso de ar que passa no corredor do porão que leva até aqui. Ah, sim, eu também estava preocupado com esse duto, foi por isso que nós não tivemos vigília nessa sala de aula. Porque o culpado não seria capaz de usar esse duto aqui, né, se nós estivéssemos aqui vigiando. Sob essas circunstâncias, eu acho que seria difícil passar da... Se esgueirar, né, e escondido da biblioteca até aqui. A Kaede colocou livros, né, empilhou livros na frente da duto na biblioteca também. Com essas coisas aí na frente, no caminho, seria ainda mais difícil para alguém parar de sair daí. Hum, sério mesmo? Eu teria certeza de salvar todas essas informações valiosas aí no meu banco de dados. Duto da classe de aula, da sala de aula. Espero que a minha linha de assassino, né, de questionamento, não ofendeu nenhum dos dois aí. É necessário, então, para que nós possamos encontrar a verdade. Kibo, você totalmente soou como um detetive ou um advogado agora. Ah, talvez você tenha sido um detetive ou um advogado na vida passada. Vida passada, como eu poderia ter uma vida passada se eu não sou feito de componentes humanos? E eu, Korykyou. Kiki, 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 Kiki. Deixe-me adivinhar, vocês deveriam ouvir o meu águia, certo? Ah, como você sabe? Ora. Minha aparência e ações, até o momento, sugerem que eu sou alguém que iria cometer um assassinato. Bom, pelo menos ele tem, ele tem, ele tá ciente da nossa própria pessoa, né? Para, então, para brevemente dizer a verdade. Quando o anúncio de descoberta de corpo tocou, eu estava no refeitório, comendo, acendo, né? As outras pessoas que estavam comigo, foram, eram a Mio, a Kirami e a Tsumugi. Os Monocubs prepararam a refeição para mim. Era listada no menu como... Pasta. Pasta é, tipo, macarrão ou, sei lá, massa, né? Massa que tem o gosto de uma velha senhora sozinha comendo o bolo de aniversário do seu netinho. Ou alguma coisa desse jeito. É, essa massa aí parece ser bem depressiva. E isso conclui, meu álibi. Eu realmente espero que possa ter sido de alguma ajuda. E você, e quantas pessoas à sua volta? Será que você percebeu alguma coisa em particular? Hum, se tivesse alguma coisa para se perceber, seria o fato de que a Mio estava mexendo com uma coisa ou outra. Também há o período, breve período de tempo, em que a Tsumugi saiu para usar o banheiro. Banheiro, hã? Hum, interessante. Bom, a Tsumugi é a Super Hyper Cosplayer. Ela poderia ter ido ao banheiro para secretamente se disfarçar de alguém mais, né? Alguém mais, mais quem? Eu não sei, mas eu irei falar com ela. Ela deveria estar na cena do crime, na biblioteca. Testemunho do Koryukyo. Tem mais coisa que ele tem que verificar. Talvez o duto, né? É o duto que conecta a biblioteca. Chute, hoje estávamos vigiando essa sala de aula. Aqui tem esse duto e... Tem mais coisa que ele tem que verificar. A porta? Aqui está escrito na lousa, né? Já é, já é de tarde aí. Vocês não estão... Vocês estão entediados, não estão? Não, boa. Está morando com uma desenhada dormindo, né? Ok, janela enrolada aí. Ei, Kibo, o que você estava fazendo quando foi... Desculpa, onde você estava, né? E o que você estava fazendo durante os anúncios cobertos do corpo? Ah, o meu álibi. Ah, você está... Deu pane aí agora? Não, você está procurando pelas palavras corretas. Para falar nossa mente, né? Eu estava sozinho no meu quarto, então admitam que meu álibi não é assim totalmente confiável. Então, você não tem um álibi. Mas o Ryoma disse que ele estava sozinho no seu quarto também. Caramba, que modo para jogar ele para debaixo do ônibus, né? Tipo, para acusar os outros, né? Ah, mas isso aí não era a minha intenção. Entendi. Ambos o Kibo, como o Ryoma, né? Eles não têm um álibi. Isso significa que é possível que esses dois tenham, são ou sejam, ou mostra mais. Ah, eu estou sob suspeita porque eu não tenho um álibi? Não, não ele é suspeita de você só porque você não tem um álibi. Não! E eu também não estou dizendo que você disse, né? Porque você é um robô ou coisa assim. Eu não sou robôfóbica de jeito nenhum. Muito obrigado. Então, você não precisa ser tão PC. Ah, PC. Eu não sei o que é PC. Acho que aí acabou, né? Deixando de lado isso aí sobre Tsumugi, agora nós sabemos o álibi de todos. Ah, mas e Koto Kukichi? Nós não precisamos perguntar a ele. Ele definitivamente estava sozinho. Todos com quem nós conversamos não ouviu, então ninguém poderia corroborar seu álibi, certo? Isso significa que ele deve ter visitado sozinho. Ah, você tem razão. Acho que é por isso que você é o detetive e eu não. Ok, vamos sair daqui. Vamos falar com a Tsumugi lá embaixo, né? Ela até mudou de lugar. Ei, Tsumugi, eu queria te perguntar uma coisa. Parece que ela está ocupada, né? Pensando sobre alguma coisa. Ela não vai falar comigo. Ok, mas isso aí não é desculpa para se desistir, né? Eu peguei a borda da saia da Tsumugi e comecei a levantá-la vagasamente. Eu vou levantar sua saia, Tsumugi. Você está de boa, Suíça? Oh, pera aí, Kaede. Lembra que você diga ou então eu irei levantar sua saia para que o Shuu te veja. Então eu vou amarrar sua saia em volta da sua cabeça para que todos possam ver sua calcinha. Entendi, só preciso falar, certo? Ah, demorou bastante, hein? Bom, eu não posso deixar os olhos inocentes do Shuu te ficarem sujos. Ah, não, eles não vão ficar sujos. Você está dizendo que já viu coisa mais suja ainda, Shuu? Eita, né? O que vocês queriam falar a respeito? Eu vou apenas ir direto ao ponto, já que você é super precoce player. Isso significa que você tem de se controlar como você pode, né? Poderia se vestir, se disfarçar como qualquer pessoa, até mesmo um de nós, certo? Ah, então é assim que você acha de mim? Bem, já que estamos nesta situação, né? Eu vou ser bem claro. Eu só faço cosplay de personagens fictícios. Eu não faço cosplay de pessoas reais, ou melhor, eu não posso. Você não pode? Não é fácil simplesmente usar as roupas de outras pessoas assim, como disfarce? Não é nada, né? Cosplay não é disfarce. Ah, desculpe. Bom, você provavelmente teve uma tarefa, um tempo bem difícil, né? Foi bem difícil pra você acreditar em mim se eu só... Vai ser bem difícil pra você acreditar em mim só comigo eu só dizendo, né? Então eu vou te mostrar. Me mostrar como? Vamos lá, Caida. Ah, espere. E a Tzami me agarrou a mão, né? E me arrastou até o banheiro das meninas do primeiro andar. Você vai me dar um soco ou me amarrar? Calma, calma. Não há necessidade... Não tem jeito de eu ferir uma coisa como essa. Agora se apresse e tira sua roupa. É o quê? Por quê? Porque eu vou fazer um cosplay de você, é claro. Agora me dê suas roupas. Ah, mas... Vamos lá, vamos lá. Se apresse. O quê? E... Eu vagarosamente me despi e dei minhas roupas para Tzami. Depois de me dizer para olhar para o outro lado, né? Eu esperei até que ela te trocasse com as minhas roupas. Ok, agora você pode olhar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.